A EcoBrasil, em sua incansável missão de buscar soluções para os mais diversos problemas de sujeiras, cria o OxyCores, um poderoso tiramanchas com a força do oxigênio, especial para roupas coloridas. Vejamos o OxyCores em ação. Deixamos de molho no OxyCores por 30 minutos. E agora vejamos o magnífico resultado. Limpeza completa, sem agredir as cores e nem os tecidos. Isso é realmente fantástico! O OxyCores foi desenvolvido também para potencializar o multi-amarelo. Você vai se encantar com o delicioso perfume que suas roupas vão ficar de agora em diante. OxyCores, o seu braço forte contra as manchas. OxyCores tem um excelente rendimento. Vejamos. Para potencializar o multi-amarelo na máquina de lavar, rende até 130 lavagens. Na pré-lavagem, rende até 260 vezes. Nas manchas localizadas, rende até 400 aplicações. Nós somos a natureza. EcoBrasil, inteligência ecológica.